O norte da faixa de Gaza vive suas horas mais sombrias desde a ofensiva iniciada este mês por Israel. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk. Inimaginavelmente, a situação no norte de Gaza está piorando a cada dia. As políticas e práticas do governo israelense correm o risco de esvaziar a área de todos os palestinos. Estamos enfrentando o que pode equivaler a crimes de atrocidade, incluindo potencialmente crimes contra a humanidade. O comissário destacou que mais de 150 mil pessoas estão supostamente mortas, feridas ou desaparecidas em Gaza, desde que a guerra começou há pouco mais de um ano. Israel, que tem lutado contra o Hamas em Gaza desde o ataque mortal de 7 de outubro do ano passado, lançou um grande ataque aéreo e terrestre no norte do território este mês, dizendo que queria impedir que os militantes se reagrupassem lá. A declaração de Turk destacou que grupos armados palestinos também supostamente continuam operando, inclusive em locais de abrigo, colocando os civis em perigo. Turk pediu aos líderes mundiais que hajam, enfatizando que todos os estados são responsáveis, sob a Convenção de Genebra, por garantir o respeito ao direito internacional humanitário.